Você tem a impressão que você não dorme o suficiente ou tem dormido mal as suas noites? Então, nesse vídeo eu vou contar pra você 12 dicas pra você melhorar a qualidade do seu sono e por que é tão importante você dormir bem. Olá, estou falando hoje aqui da Ilha Norte, na Nova Zelândia, em Tauranga, nesse pôr do sol incrível. E resolvi parar aqui rapidinho pra fazer esse vídeo e te ajudar a melhorar a sua qualidade de sono. Mas antes de ir pras dicas, lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo no futuro. Então, eu li esse livro que se chama Why We Sleep, do Matthew Walker, um PhD que estudou por mais de 20 anos o sono e todas as implicações na nossa saúde. E ele analisou desde lá de trás a história do homem e como ele tratava o sono, que ficou muito diferente depois da industrialização. E acabou que a gente adquiriu uma série de hábitos super nocivos pra nossa qualidade de sono e o sono é uma das coisas principais pra nossa longevidade, pra nossa saúde. Se a gente não se atentar a isso, e o risco é que aos pouquinhos, sem muito perceber, a gente vai acabando com a nossa saúde de forma paliativa. Ele até descreve no livro como um processo de autodestruição próximo do que seria uma eutanásia para você mesmo. O livro é super denso, vem muito estudo, vem muita comprovação, mas aqui eu vou tentar resumir pra vocês 12 dicas mais práticas que vão poder te ajudar a partir de amanhã a melhorar a qualidade do seu sono. Primeira dica, tente sempre dormir mais ou menos nos mesmos horários. Ir pra cama no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Manter uma regra, uma rotina de sono é muito importante pra você acostumar o seu organismo. E nem que seja necessário trabalhar com alarmes, porque ele conta no livro que o alarme em si é uma interrupção muito brusca do sono e não é sadio. Mas nesse caso, vale a pena sim. E aí tenta trabalhar com alarmes mais tranquilos, sonhos de passarinho e tal. Eu lembro até a Thaisa, odeia de raiva o meu alarme, porque no início era algo mais brusco, ela ficava desesperada. Então evita isso, evita o erro que eu cometi também. Tente trabalhar com sons mais tranquilos. Segunda dica, tente evitar exercícios próximo da hora que você for dormir, pelo menos duas a três horas antes de ir pra cama. Exercícios são muito importantes. Você deve sim se exercitar pra que seu corpo possa repousar à noite. E o ideal é se exercitar em torno de 30 minutos a uma hora, três a cinco vezes por semana. Terceira dica, evite cafeína e nicotina, principalmente na segunda etapa do dia, porque o café e o cigarro, eles têm um efeito estimulante que duram até oito horas. Então fica atento pra aqueles cafezinhos no final do dia ou quando chega em casa, porque assim você talvez tenha mais dificuldade de ir pra cama tranquilamente. Quarto ponto, evite o consumo exagerado de álcool antes de dormir. Uma tacinha de vinho e tal no jantar funciona bem, até pode te relaxar, mas sai quando você perde a linha, tem uma série de problemas aí. Geralmente tem um efeito na sua respiração, tem o efeito também de você ter que ir no banheiro no meio da noite e te acordar de sonhos profundos. Então evite como um todo isso daí como rotina na sua vida. Tudo bem que sai de vez em quando e tal, ok, mas evite se tornar algo constante. Quinto ponto, evite aquelas refeições fartas, com muita carne, pesadas, onde você tem aquela sensação de parece um mamute. Evite isso, vá pra refeições mais leves, saladas, peixes, sopas, coisas assim que não atrapalhem a sua digestão. E a questão de muitos líquidos também vai te levar a ir pro banheiro no meio da noite atrapalhando o seu sono. Sexto ponto, evite medicações pra te ajudar a dormir. Geralmente eles têm um efeito na sua pressão arterial, no seu coração, asma, então várias coisas aí que você precisa estar atento pra simplesmente não ir se automedicar. Se realmente for algo necessário, vá consultar com o seu médico e entenda a real necessidade e como que você deve tomar isso daí. Sétimo ponto, se puder dar aquela dormidinha depois do almoço, sim, faça. 15 a 30 minutinhos já é mais do que suficiente. Ele conta que era uma prática do humano, antes da Revolução Industrial, de realmente ter um sono bifásico, maior período à noite, mais à tarde também, após o almoço, um repouso. Então, é da nossa natureza. O problema é que a gente parou com esse hábito. Então, se você tiver o privilégio de fazer isso, faça, mas evite fazer depois das três horas, porque se você tirar essas sonecas depois das três, isso pode influenciar muito pra você voltar pro sono lá, em torno das nove, dez horas. Oitavo ponto, tente fazer coisas mais relaxantes antes de ir pra cama, como, por exemplo, uma leitura, ouvir uma música tranquila. Não tente fazer atividades estressantes, ou que te exijam muita atenção e muita adrenalina antes de dormir. Nono ponto, tome um banho quente e relaxante, porque dessa forma você vai preparando o seu corpo e você vai entrando naquele estado mais de sonolência, que vai te ajudar a dormir. Ponto dez, tenha cuidado especial com o seu quarto. Tem vários elementos aqui. O primeiro deles é em relação à escuridão. tente deixar o mais escuro possível, sem aquelas luzinhas da TV, do despertador, ou barulhinhos também do relógio, né? Tlec, tlec, tlec. Tudo isso são distrações que podem influenciar a sua qualidade de sono. A temperatura do quarto tem que estar agradável, e se possível, até abaixo da temperatura ali que você está acostumado, em torno de 17 a 23 graus, dependendo de onde você mora. Dê uma olhada também no seu colchão e no seu travesseiro pra eles serem o mais confortáveis possíveis. E vale o investimento, porque lembre-se que você está dormindo todo dia nesse lugar, então ele deve ser o seu santuário. Dica 11, tenha uma exposição diária de sol. Sempre que você puder, passe pelo menos 30 minutos na luz natural do sol, porque isso vai te ajudar também a regular o seu organismo. E o ideal é que você consiga acordar no horário onde o sol esteja nascendo. Dica 12, se você não estiver conseguindo dormir na cama, não fique ali se remoendo, porque a frustração e a ansiedade de tentar dormir e não conseguir só vai piorar. Então, levante, faça alguma atividade, faça alguma coisa ali rápida, e quando começar a entrar no estado sonolento, vá pra cama novamente. Por exemplo, comece uma leitura, às vezes uma leitura bem chata, vai te ajudar. Mas o ponto é não ficar ali fritando bolinho, que nem diz meu amigo, né, tentando dormir e não conseguindo. E pra resumir, um dos pontos mais importantes aí que englobam todas essas 12 dicas, você deve dormir pelo menos entre 7 a 9 horas, idealmente 8 horas. Menos que isso, a gente acaba comprometendo os ciclos de sono que a gente tem, que são vários ciclos mais leves, ciclos mais profundos, onde a gente sonha. Então, a gente precisa passar por todas essas etapas. E há algumas formas de você medir isso também, como aplicativos, como aquelas fitinhas. Isso eu posso, em outro vídeo, explicar um pouquinho melhor, mas espero que essas 12 dicas te ajudem a rever como que você trata o seu sono, que você possa, assim, recalibrar uma coisa tão importante na nossa vida. Então é isso, espero que tenha gostado dessa mensagem, desse lugar aqui. super inspirador, pegamos o finalzinho do pôr do sol. E se curtiu, dê o seu like, compartilhe com uma galera, porque assim você vai contribuir para o crescimento do canal, vai levar essa mensagem para mais pessoas. E se você curte vídeos com essa pegada, nomadismo digital, desenvolvimento pessoal, life hacking, só dá uma olhada neles aqui. E lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque assim você não vai perder nenhum vídeo no futuro. Beleza? Até a próxima!